Música Música A minha família, por parte do meu pai Ela é uma família que veio diretamente da África Então a minha bisavó era africana Dialeta era Yorubá E a minha avó era africana também Então dialeta Yorubá Então minha bisavó falava Yorubá Minha avó falava Yorubá, meu pai falava Yorubá Um dos motivos de o meu pai ser referência É basicamente esse que eu falei Que é o fato de ele ser direto De matriz africana Da minha bisavó ser africana Da minha avó ser africana E ter isso diretamente na fonte Então o que acontece? Como ele, de acordo com o tempo As pessoas foram morrendo e ele foi se tornando mais velho As pessoas que eram diretamente dessa raiz Ele acabou se tornando a pessoa Fundamental e mais importante Dentro da cultura do estado do Rio Grande do Sul Da cultura negra Ele já nasceu dentro da cultura Então ele toca tambor desde a mesma idade que eu De 7 anos de idade Tocava em lata de doce Então ele atuou a vida dele inteira Porque quando ele parou de tocar batuque Foi quando ele não teve mais condições físicas de tocar Ele não deixou de atender as pessoas As pessoas iam lá na minha casa E falaram, olha só esse barulho que eu não servi de saúde Ele fazia Então a vida ativa dele religiosa foi sempre No entanto que quando chegou no dia do falecimento dele Ele não falou português Ele só falava Yorubá Isso é uma prova viva de que ele não parou de atuar em nenhum momento Quando a gente quer estar pesquisando alguma coisa Ou procurando alguma coisa O que a gente tem para fundamentar isso? Documentos A gente precisa ter o físico E essa cultura era uma cultura oral Isso não tem registrado Não existia caneta, não se escrevia Então se eu não fizer esse registro Se esse registro não acontecer Onde as pessoas que estão interessadas E querendo manter essa cultura vão procurar Não vão ter Então por isso a importância desse projeto Ele é um Akaja O tome bocione O pecazuzi Ele é um Akaja Mamedou maluá O tome bocione O pecazuzi Mamedou maluá Ele é um Akaja Ele é o Acádia Nossa intenção com esse projeto é muito mais do que simplesmente gravar cantos e toques da nação africanista aqui do Sul É mostrar às pessoas a beleza musical e estética contida nesses cantos devocionais Aqui no Sul nunca foi feito nada nesse sentido E nós do Alabeoni há cinco anos nos dedicamos na revitalização desses cantos, desses toques E também na inclusão do tambor supapo Tambor negro, oriundo, das charqueadas de Pelotas e Rio Grande E também da Inhã, outro tambor que está há décadas fora dos terreiros E que nós estamos trazendo essa sonoridade da Inhã Com todo o cuidado estético e o respeito que os nossos ancestrais ligados a essas manifestações merecem Ele é o Acádia Estamos anos luz de atraso nesse sentido A Bahia já fez isso, Pernambuco já fez isso, outros estados do norte e do nordeste já fizeram isso E com ótimos resultados na autoestima do seu povo E é essa semente que nós estamos plantando aqui Para que as novas gerações possam se enxergar e se emocionar ouvindo futuramente esse CD E bater no peito, dizendo Esses são os meus orixás Eu amo tudo isso E aí E aí E aí Amém. 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 São cinco anos do Alabeoni, a gente tem convivido junto em viagens pelo Brasil todo e também fazendo um trabalho de oficinas e ao mesmo tempo também um trabalho de difusão cada vez mais ampliada da presença negra no estado do Rio Grande do Sul. E nessas viagens, nessas andanças, nesses shows, nessas oficinas, a gente tem conversado bastante internamente também junto e dentro do grupo com o Pingo Borel que vem cada vez mais trazendo esse material para a gente, mostrando também a expansão dessa ideia do mestre Borel não só como um babalorixá e nisso não há nenhum demérito, ao contrário, é poder expandir essa ideia também de pensar o Borel como um legado musical também. E também o Borel como uma entidade política para além das questões partidárias, uma pessoa ligada também ao movimento negro, que implanta também o teatro negro no Rio Grande do Sul no final da década de 50, uma ferramenta trabalhada pelo Abdias do Nascimento, por exemplo, dentre outras dimensões. Então, diante de toda essa riqueza do Borel, o Borel religioso, o Borel político, o Borel músico, por que não o Borel cancionista, a gente chegou a essa constatação também de um grande momento, digamos assim, de maturidade da arte negra no século XX no Rio Grande do Sul, onde a gente poderia botar Oliveira Silveira, onde a gente poderia botar Jiba Jiba e, sem dúvida alguma, colocar o mestre Borel junto dessas figuras, né? Como um religioso, mas também como essa figura política e como essa figura também com um imenso legado musical. Um objetivo importante do projeto é justamente essa preservação, né? Que envolve a memória do mestre Borel. E como é que vocês têm recuperado, então, essas histórias, as próprias vivências dele, que ele trazia de tanto conhecimento? Um pouco é a minha própria vivência com ele, né? Que eu sou o filho que vivi a minha vida inteira, assim, sou caçule, vivi, tive a oportunidade de beber na fonte, aproveitei essa oportunidade, né? De beber na fonte e também de materiais que ele deixou comigo, tanto audiovisual e materiais que as pessoas também que tinham contato com ele, que quando descobriram o que estava acontecendo e que a gente estava fazendo todo esse movimento para manter esse acervo mesmo, né? E toda a história dele, como o Serra falou, política, cultural... A comunidade devolvendo também o que ele entregou. É, o que ele entregou, assim, com amor e carinho, né? Começaram a nos enviar todo esse material aí. E dá para dizer mais ou menos o que vocês têm buscado aí de material? Tem uma historiadora que trabalha com vocês também? Tem uma museóloga, né, Serra, que é a Letícia, e ela está sendo fantástica, assim, por causa que ela está fazendo uma busca na minha árvore genealógica da minha família, então está descobrindo coisas sobre a minha bisavó, que era escrava, que foi quem teve o primeiro terreiro de matriz africano no estado do Rio Grande do Sul, né? Que a gente tem pouco material sobre ela, porque naquela época os documentos não se guardavam, se queimavam e tudo mais, né? Então ela está fazendo todo esse apanhado e isso está nos dando um grande fôlego também, para que a gente consiga correr cada vez mais atrás e achar. E eu descobri mais coisas da minha história, né? Letícia, é bastante comum que no processo de recuperação de trajetória de lideranças negras seja muito usado o relato oral, né? Como é que foi essa pesquisa? Bom, a pesquisa, ela tinha um foco objetivo inicial, né? Que era produzir esses vídeos que estão disponíveis no canal do YouTube, né? Como a gente fez isso? Fazendo uma coreadoria de grande acervo, né? Então a gente tinha mais de 15 horas de vídeo que entraram nessa edição, mas elas precisam ser informadas, essas informações elas precisam ser cercadas. E aí sim que vem uma participação fundamental dessas informações que estavam dispersas em vários lugares e principalmente na memória daqueles que conviveram mais proximamente com o mestre Borel, né? Como é o caso dos familiares, o Pingo que foi um informante fundamental até para condicionar a pesquisa, né? Ele foi orientando o nosso olhar, assim, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Na verdade a gente foi fazendo uma costura dessas informações. Então os vídeos, eles têm alguns temas, alguns vídeos são mais soltos, que são fragmentos das falas do Borel e outros tentaram articular alguns temas, né? Então, por exemplo, fragmentos autobiográficos, o Borel falando sobre ele mesmo, sobre a sua formação. Então, é claro que a biografia do Borel já foi um desafio por si só, né? Justamente porque são... Trabalhar com memórias e também com os relatos. Exatamente. E existem lacunas, né? Que a gente foi buscar como preencher isso, porque ele escreveu lá os seus trechos, tem partes no livro, tem partes no vídeo, mas isso tudo estava disperso. Então um dos trabalhos foi reunir essas informações, colocá-las no tempo para ver, bom, aqui ele estava no Rio de Janeiro, aqui ele voltou para Porto Alegre, e aí abriu-se o mundo da pesquisa sobre o Borel e o Batuque no Rio Grande do Sul. É importante essa dimensão, né? De pensar também a presença negra no estado do Rio Grande do Sul, lembrar também que esse é o quarto prêmio AFA, que é uma iniciativa do CADON, que tem o patrocínio da Petrobras, né? E a gente tem o apoio ainda do coletivo Catarse e também da Sete Sóis, né? Dentro desse processo de a gente levantar esse material, como o Pingo falou, né? A partir da Letícia Bauer também, uma historiadora que está coordenando esse processo, e também com todo um cuidado do Alabeoni nessa questão musical envolvendo a direção musical do Mimo Ferreira, envolvendo a direção de estúdio do Cristiano Rodrigues, o Tucci, que tem colaborado de uma forma muito especial, né? Ambos a gente está também com orientação vocal nesse processo do Marcelo de Lacroix, o apoio harmônico também, Ângelo Primon. É uma equipe grande, efetivamente, né? Comunicação da Saia Rodada, para dar conta dessa grandiosidade do mestre Borel, né? Poder pensar diferentes aspectos dessa contribuição nele e realmente expandir essa ideia para além do Borel como religioso, né? Fundamental o papel dele como o principal babalorixá de matriz africana do batuque de nação Oiá e Jexá, com cantos em ouro barcaico, algo que é muito marcante e, ao mesmo tempo, bastante diferente da matriz Keto, vigente na Bahia, no Candomblé, né? Uma especificidade da religião de matriz africanista, que é o batuque no Estado do Grande Sul, e essa figura proeminente, o mestre Borel. Então, uma equipe grande para a gente poder perscrutar esses caminhos, né? Caminhos musicais, caminhos percussivos, caminhos religiosos, políticos, né? Dando conta, então, dessa importância, dessa figura para a cultura do Estado do Grande Sul, né? Um Estado que é costumeiramente associado com a Europa do Brasil e que a figura do mestre Borel, o trabalho do Alabeoni, dentre outras facetas da cultura negra no Rio Grande Sul, atestam a presença negra no Estado do Rio Grande Sul através da força da mão de obra escravizada nas charqueadas ao longo do período colonial. Então, a gente não está fazendo nenhum resgate. A gente está fazendo, sim, a valorização, trazendo à tona para que um número maior de pessoas possa conhecer. E eu digo que não é um resgate porque essas manifestações, elas estão vivas. O Maçambique, em Osório, o Kikumbi, em Mostardas, o Candombi, em diferentes partes do Rio Grande Sul, assim como o Batuque de Nação Eói Jexá, são manifestações vivas no Estado do Rio Grande Sul. Então, a gente não está fazendo nenhum resgate nesse sentido. A gente está apenas mostrando essas manifestações efetivamente vivas hoje no século XXI no Estado do Rio Grande Sul. Música 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 Além desse legado espiritual e religioso que o Mestre Morel nos deixou, ele deixa também um legado musical fantástico que é bastante desconhecido, assim, para nós, inclusive do Alabeunique, estamos há cinco anos nessa estrada, estamos mergulhando cada vez mais, o Pingo nos apresenta os toques, os cantos, a gente vê a maravilha que é aquilo ali, né? Então, quando nós começamos, junto com o Pingo, a fazer a elaboração desse repertório, né? De não deixar, assim, um CD que seja um CD com todos os cantos da Nação Eói Jexá, as rezas, mas sim escolhendo algumas, porque nós estamos também pensando nessa questão estético-musical mesmo, né? Os mais representativos. Os mais representativos eleitivos pelo Pingo, né? Para que realmente o público possa acessar, né? E ter acesso à beleza do que é, do que são essas músicas, do que são esses cantos, do que são esses cantos de louvação, muitas vezes, né? São cantos devocionais e são nossos aqui, da nossa nação, do Rio Grande do Sul, né? Eu sempre costumo dizer que a Bahia já fez isso, né? Se apropriou dos seus cantos. O Rio de Janeiro também, dentro da música popular, né? Já se apropriou dos cantos do candomblé. Pernambuco já fez isso, né? De uma forma muito respeitosa pelos artistas. E nós nunca fizemos isso aqui, né? Pouco se fez, assim. Então, uma das funções desse projeto é essa também. Dar à luz e dar visibilidade a essa parte musical, estético-musical também. Com todo o cuidado, né? Com todo o respeito. Os cantos sendo muito bem escolhidos pelo Pingo. Bem cantados, bem respondidos por nós. Para que as pessoas, sim, possam se orgulhar disso, né? Dizer, esses são os meus orixás, né? Exatamente. E, de uma certa forma, dá para pensar também esse trabalho como uma homenagem ao Mestre Borel, né? Que demorou a ter um reconhecimento em vida, né? Na comunidade, sim, mas fora, né? Ele demorou para ter um reconhecimento. Sim, na verdade, eu acho que todos os mestres sempre precisam ser relembrados, né? Eu acho que de tanto em tanto, né? Porque nós temos uma... A memória do ser humano, ela é muito curta, né? Então, de tanto em tanto, ele precisa ser relembrado. E é, sim, uma homenagem ao Mestre Borel. Muito justa ao Mestre Borel. Mas, mais que isso, é uma homenagem ao povo de terreiro do Rio Grande do Sul também. E que cuidados técnicos envolve trazer esse material de terreiro aqui com êxito para o estúdio? Então, a gente debateu muito sobre alguns critérios, né? Primeiro, que tradicionalmente a gente grava um disco no estúdio com o metrônomo, com o clique, né? O que a gente quis fazer nesse disco? Valorizar mais o Pingo, né? Que toca o Willow e que ia dar todas as bases para a gente botar os outros instrumentos em cima. E a gente discutiu que nos valia mais a verdade dele, acostumado a tocar nos terreiros durante anos e em outros lugares e tal, de nós pegar mais o time dele, o sentimento dele, para a gente botar os instrumentos em cima, né? Então, foi bem diferente isso daí, porque normalmente vai gravar uma banda de outro estilo, a gente já trabalha em cima do metrônomo, né? E aqui a gente queria mais a alma e a verdade do que está se propondo, que é o disco, né? Que é ter a história do pai dele e tal. E ele, tipo, com muita verdade, tocou isso daí. E a gente teve muito mais swing no disco, mais balance, entendeu? E aí, mais ou menos assim, a gente captou os instrumentos, tudo separado por canais, né? Que, diferente do nosso outro disco, que nós já estávamos super ensaiados, já estávamos vindo de turnê, nós tocamos todos juntos, né? No mesmo take. Nesse disco, a gente teve a preferência do Pingo fazer sozinho e a gente ia acrescentando os instrumentos. Cada instrumento foi gravado aí separadamente. Separadamente. Aí, agora nos coros, a gente está... Nos coros foi já em grupo, né? Tipo, três, quatro vozes juntos e tal. E o naipe de AGES também, os guris gravaram juntos, para dar mais a liga, um pouco da verdade. A gente captou também com o C-414, que é um microfone para pegar mais ambiência. E direto no instrumento, um 57, assim. E sem comprimir nada. Nós tentamos pegar os instrumentos com som original, assim, para não ter muita compressão e muito efeito. Deixar o som raiz, né? O som do instrumento, o som do tambor. Deixar o instrumento falar. E essa verdade aí, que também acontece aqui nos ensaios, vocês estão registrando e as pessoas podem conferir, assim como esse trabalho final. Exatamente. É bem bacana isso, porque faz parte também do projeto. Há material em vídeo, teasers que estão sendo disponibilizados na internet. E também um site, também, que é do projeto Berço do Batuque, no Rio Grande do Sul, onde aparece tanto o processo de pré-produção, assim como as gravações. E todo esse processo com uma gama imensa de pessoas fazendo parte dessa produção. Cristiane Cubas, na coordenação administrativa. Também o Rafael, o design. Os vídeos também estão vindo com o material em libras, né? Com a Celina também, que está... Essa questão da acessibilidade, ela é muito presente dentro desse projeto. E o encarte em braile. Então, é realmente um legado do Borel aí, para efetivamente chegar ao maior número de pessoas possíveis, né? E realmente um legado para a posteridade. E eu deixo vocês agora com o batuque do Alabeoni. A Câmara de Artigo A Câmara de Artigo A Câmara de Artigo Música 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 Música